Oi, sinceramente eu tava sem ideia pra fazer vídeo, então uma pessoa muito especial deu a ideia de eu fazer como era a minha vida amorosa. Então hoje o primeiro episódio vai ser sobre como eu perdi meu bebê. Vamos pro vídeo! Eu tinha conhecido uma menina quando eu tava estudando, então tipo, nós éramos muito amigos, muito íntimos mesmo. Então sério, aí do nada eu peguei e eu fiquei me aproximando dela cada vez mais. Aí no dia que eu fui falar, aquela praia, o que eu sentia, ela falou, Ei, Mitty, eu vou embora pra São Paulo, tu quer vir comigo? Então foi isso que aconteceu, ela foi embora e eu, ei, sozinho, sem ninguém. Até que um dia, chegou uma menina na sala, e eu lhe apresento Débora. Sabe aquelas garotas onde todo cara fica, essa eu vou pegar. É, seu velho. Praticamente minha sala todinha ficou pedindo pra ficar com ela. Mas adivinha o único que não pediu. Isso mesmo, eu. Eu acho que eu tava preocupado demais com a mesa era a Chrono Trigger que nem tava pensando em nada além disso. Aí tipo, ela falou, ei bicho, empresta um lápis. Eu emprestei e ela viu que eu não lhe dei muito. Então ela falou, qual é o seu nome? Então tipo, nós começamos a se conhecer, e ela gostava de jogos, e eu também, e tipo, nossa amizade cresceu muito em dois dias. E daí, em um dia, nós iríamos sair mais cedo, três e meia. Aí tipo, ela me chamou num canto, aí ela ficou meio tímida e eu não tava entendendo. E daí ela só chegou em mim e me beijou. E foi incrível. Daí eu fiquei tipo, uau, porra. Então foi isso. Mas, Midi, você tá com namorada atualmente? Atualmente eu tô procurando uma menina, uma menina legal. Aí eu falei pro meu amigo, cara, eu tô namorando. Aí ele, uhum. Parece que alguém assistiu até aqui, não é mesmo? Então quer dizer que gostou do vídeo. Deixa um like então, se inscreve no canal. Pessoal, se passa, eu abri um canal de gameplay. É, se vocês quiserem me enganar, acompanha logo, o link vai tá na descrição. E pessoal, passa no canal do Amedunho. O cara tem umas animações muito profissionais. E tipo, ele tá com muito pouco inscrito. Vamos ajudar ele, que ele me ajudou muito nessa animação aqui. Certo, ele me deu dicas muito legais. Então passa lá no canal dele e ajuda. Curte gameplays, passa no canal do meu irmão também. Ele tá me dando uma força com o canal. Sério, ele me comprou esse microfone que tá um pouquinho melhor. E passa lá. Sério, passa mesmo, galera. Aí, eu queria mandar um salve para... Um grande beijo aí pra você, Nicole. Então é isso aí, pessoal. Valeu!